pessoal trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo de hoje eu vou estar tirando algumas dúvidas aí de alguns criadores né que tem um questionamento aí tirar ou não tirar a espora do galo esse galo aqui por exemplo olha o tamanho da espora dele então eu vou estar mostrando para vocês aí explicando aí se deve ou não e por que está tirando então acompanha o vídeo aí convido também você que está assistindo esse vídeo não inscrito no canal a se inscrever ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo se gostar do vídeo deixe seu like deixe um comentário para o fortalecimento do canal então bora para o vídeo aí pessoal trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como tirar a espora do galo já tem um vídeo aqui no canal eu vou até deixar aqui na descrição o link do vídeo quando eu fiz aí o vídeo mostrando tirando a espora só que lá eu tirei só a capa do da espora mas aí continua um pouco fino né então vou estar fazendo esse vídeo hoje serrando e vou estar falando também para vocês aí se deve ou não porque tirar ou não tirar e qual a importância também e convido também você que está assistindo esse vídeo não inscrito no canal a se inscrever ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo se possível vídeo até assistir o vídeo até o final se gostar do vídeo deixe seu like deixe seu comentário para o fortalecimento do canal então vou estar falando para vocês nesse vídeo acompanhe aí pessoal é já ouviu alguns questionamentos aqui mesmo no youtube alguns criadores comentando se deve ou não tirar espora do galo e algumas pessoas questionam aí dizendo que não há mais uma necessidade e nesse vídeo hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o porquê tirar porque que é necessário tirar em que situação também tem mais a necessidade acompanha o vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aí esse galo pessoal por exemplo ele tem cinco centímetros fora dele ele é um galo pesado né já pesei ali então dois motivos primeiro a espora dele ó é para dentro eu vou estar pegando ele mostrando para vocês aqui ó ele não é tem alguns galos que a espora dele é para fora pessoal então o é o seguinte esse galo aqui mesmo é necessário tirar porque ele é um galo pesado né já pesei ali ele pesa quatro quilos grande pesa quatro quilos e quando ele vai baixar as galinhas acaba fazendo isso algumas pessoas se questionam será que a espora do galo será o que que é então se pode ser as unhas dele também mas eu vou explicar para vocês o que acontece quando é as esporas essa galinha mesmo tomando por exemplo é uma galinha grande e é uma das galinhas que ele mais baixa aqui ó então se as costas dela alguém pode dizer que foi outras galinhas que arrancaram as penas mas não foi porque ele fica solto então mas é quando o galo baixa aqui ó pessoal é uma galinha grande esse pelado ali ó não foi ele não mas é as brigas dela mas aqui ó por exemplo ó aqui ó tem a questão das unhas né que é grande também pode estar arrancando e a questão da espora também e a questão da espora ela machuca é dos lados também então tomando como exemplo nessa galinha aqui ó toda pelada tem outras também então essa aqui é a que tá mais pelada por isso que eu tô mostrando para vocês e agora vou mostrar a diferença de alguns galos né que como é que a espora deles e esse aqui não é igual o galinho gigante é que quando a gente tá gravando ele fica bem tranquilo é isso aqui eu vou tá mostrando para vocês também pessoal então o que que acontece observa o seguinte a espora as esporas não é desse galo ó vai pra dentro ó veja só aqui por exemplo ó uma espora dessa aqui ó cinco centímetros tá suja assim vermelho que tá terra que é bem vermelho então a espada é não é tão curvada para cima é pra dentro ó se vermelho e você observa a outra também ó ó como é que é então atrapalha o galo ficar andando ó e quando ele sobe nas galinhas para baixar e acaba que você pega de lado pega em cima então atrapalha então tem galos que a espora deles é bem para trás ó esse aqui não é de lado ó observe a diferença tem galo que a espora as esporas as esporas são para trás aqui ó bem no cantinho aqui ó a diferença e tal e elas são inclinadas então ali não vai atrapalhar muito então nem atrapalha ele andar nem machuca as galinhas e se for também um galo do pó é não muito grande e aí eu vou tá cerrando aqui mostrando para vocês então aqui tem 5 centímetros aí eu vou tá deixando mais ou menos um centímetro mais ou menos aí e tá tirando o e aí e aí o que tá fatia não já viu é isso tá atrapalhando já vida andal ah f Micron a espora pega na perna dele, ele acaba andando dessa forma, anda mas desconfortável, pessoal então resumindo aí, a necessidade de tirar a espora vai depender também do galo, então esse aqui, como eu já expliquei, a espora deles, que as esporas é para dentro, então olha como é que faz, até atrapalha ele andar, inclusive se percebe aí, dá para ver que a espora está pegando da perna esquerda e da perna direita, então já feriu ali um pouquinho ó, porque a espora é bem para dentro mesmo, isso atrapalha, eu vou estar serrando agora né, não vou estar mostrando porque para filmar e fazer ao mesmo tempo, dá mesmo pouco trabalho então, eu vou estar serrando aqui a espora dele e mostrando para vocês, e depois, com mais um tempo eu posso estar fazendo outro vídeo mostrando aí, se as galinhas estão com as costas peladas, arrancando as pernas por conta da espora dele ou não, então se vai resolver o problema, e aí como eu disse, também vai depender do peso do galo né, então esse aqui, como ele, um galo desse porte aqui ó, com 4kg, isso aí, machuca as galinhas, então se a espora é grande, mais ainda, então vou estar tirando a espora aqui e mostrando para vocês depois. pessoal, então, como a espora dele aqui ó, já medida, dá 5cm cada espora dessa aqui ó, então eu vou estar deixando pelo menos 1cm e serrando o outro, depois eu mostro para vocês aí. pronto pessoal, já tirei aí a espora do galo ó, não machuca, pode encerrar com cuidado ó, não machucou, não saiu sangue, saiu nada, até trouxe um pouquinho de álcool, um pouquinho de iodo para colocar, mas não precisou, porque não sai sangue nem machuca, então tá aí agora ó, e agora vai poder andar de boa e baixar as galinhas aí, sem tá machucando as galinhas. pessoal, esse é o vídeo de hoje, quem assistiu até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe, estamos juntos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.